Olá pessoal, isso é mais uma prova que o cachorro aprende a fazer xixi e cocô. Ok menino, e você tem que premiar o cachorro? Assim que ele termina de fazer o número 2, você precisa fazer uma premiação. Mas para isso acontecer, você precisa fazer uma sequência, de preparar um ambiente, fazer uma adaptação com o seu território, com o seu ambiente. Para quê? Para que o cachorro aprenda que ali é o local certo de fazer o xixi e o cocô. E nunca esquecendo de brincar com o animal logo após, e uma boa premiação, que isso vai gerar uma coisa bem simples. Estímulo, resposta e consequência. Qual estímulo que o cachorro tem para fazer necessidade no local certo? São os cheiros e os odores já no local, a necessidade fisiológica do peristaltismo, que isso é bem comum em qualquer espécie, e a resposta seria fazer o cocô. E o que seria a consequência? O pitisco, o pose? É garoto! Agora vou fazer mais uma brincadeirinha aqui com o Scooby. Vem cá menino, busca, caixa. E garoto! E isso é uma grande aula divertida, com trabalho de cognição, com trabalho de higiene, e com grande mecanismo de estímulo, resposta e consequência. Até os próximos vídeos, que estaremos passando mais dicas sobre as necessidades básicas do animal. Meu nome é Zenildo Prazeres, médico veterinário especialista em comportamento animal, e graduando em psicologia humana. Até os próximos vídeos e até lá!